Oi, estrelinhas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem-vindos ao canal. Gente, nós iremos mudar. Não vamos mais morar na casa dos meus pais. Estamos aqui na nova casa, que a gente primeiro veio limpar. Capinar aqui, ó. Já levei por dentro, agora falta limpar aqui que tá sujo, que a gente trouxe as cachorrinhas. E elas começaram a cavar, né amor? Olha lá, eu vou falar o que eu quero dizer lá. Elas começaram a cavar, gente. Olha só. Aí levamos elas. Mas a gente não vai mudar por agora. Daqui uma semana. Daqui uma semana a gente muda. É, estamos só organizando aqui, olha. Tem esses dois pés de coco. Ali tem uma casinha de cachorro, mas a gente não vai usar na queiva. Fez uma, aquela é muito quente pelo visto, porque nem tem como o cachorro respirar direito ali dentro, que é muito pequenininho. Mas tem essa outra casa, né? É. Então a gente vai capinar aqui, rastelar. Aí depois, gente, que eu tiver tudo rasteladinho, eu mostro pra vocês. Quando a gente mudar também, eu faço um tour pela casa. Agora eu vou limpar aqui, ó. Que tá bem sujo. Mostrar aqui o outro lado aqui pra vocês. E aqui, gente, nessa parte aqui, eu vou criar algumas galinhas que eu vou trazer lá de mãe. Talvez alguns patins também. Eu vou criar aqui, nesse lado aqui. Então, agora eu vou limpar aqui. Olha aí, gente, eu já limpei a área. O Ivo agora tá capinando. Aí, eu vou lavar o banheiro agora. A gente vai ver se a gente já tira essas palhas de coco seca, ó. E aí, o Ivo tá ali. Né, amor? Isso aí. Então, gente. Vamos capinar tudo isso aqui. Ali naquele canto a gente pretende fazer uma horta. E aqui, não sei. E achar assim mesmo. A gente tá com um plano pra lá. Agora aqui, não sei. Plantar algo. Tá piscina aqui. Quem me dera. Piscina é só nossa casa. Que, gente, essa aqui não é nossa casa. Tá alugada. Alugamos ela. Então. Amor. Se eu não me engano, essa é uma orquídea. O quê? Aí, plantar ela. Isso aqui? Aham. Tá, planta aí, ó. Se eu não me engano, é uma orquídea mesmo. Então, gente, agora eu vou pro banheiro. Olha aí. Já capinou. Já arrastelou. Agora vamos pra casa. Cansei, gente. Então, se você gostou, deixa o seu like. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E tomou umas poeirinhas na cara. Tá todo suado atrás, gente. Todo suado. A blusa dele, olha só. Tô toda molhada. Então, é aí, gente. Até o próximo vídeo. Tem que ter negócio aqui?